Eu confio muito que quando o prefeito Paulo Sena fala que vai fazer, faz. Então a gente conseguiu fazer algo e isso eu falei assim, foi um no esporte, um golaço, uma cesta de três pontos, aquela baita que cortada, porque realmente era um elefante branco em Santo André, piscina daquele tamanho, entregue as moscas e realmente a gente conseguiu fazer hoje uma recuperação dela, hoje ela serve para mais de duas mil pessoas gratuitas, que não pagam um real para treinar lá, água quentinha, professores e competições. Então a gente fala que isso é muito importante, a gente poderia até estar cobrando lá do pessoal, mas o prefeito realmente preferiu não cobrar para a gente poder dar essa qualidade a qualidade, quem nem teria, que 30 reais, às vezes a pessoa não tem que ter 30 reais. Então ela está lá hoje, é meio de graça e você fala assim, realmente é um incentivo para a pessoa, ela ir lá e ter saído grandes atletas, porque a gente faz questões seletivas em todo esporte de base, então acaba isso atraindo cada vez mais atletas, até às vezes de outras cidades que querem vir competir para Santo André. Sim. 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 Sim.